Bom dia, seja bem-vindo ao canal Rosineia Costa. Tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos passar esse dia aí comigo? Por favor, assista nosso vídeo, compartilha, curta, espero muito que vocês gostem, deixa seu comentário que a gente pode estar melhorando por aí, tá bom? Então, seja bem-vindo, vamos lá para mais um dia, fique até o final, deixa seu like, agradeceremos muito. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.